Oi, este é o Conexão. Metade das juventudes afirma estudar em um espaço democrático, mas 72% dizem não participar das decisões tomadas na rotina da escola. Esse dado da pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, que ouviu 132 mil estudantes de 13 a 21 anos de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Hoje nós vamos conversar como incentivar o protagonismo dos estudantes nas escolas. Aqui no estúdio estão o Jorge Matheus Rosendo Costa, que é estudante, e a Ana Cristina Azevedo do Nascimento, que é coordenadora da área de capital humano do Instituto Votorantim. Gente, obrigada por estarem aqui. Eu já quero logo dar o protagonismo aqui para o nosso estudante. Jorge, me conta uma coisa. Você é uma pessoa que está bem antenada nessa questão do protagonismo. Conta para quem está em casa e quem ainda não te conhece. Você, por exemplo, é presidente do Grêmio Estudantil. Você está nessa situação hoje, né? É isso. Eu estudo no Colégio Estadual Esconísio. É aqui no Rio de Janeiro. É aqui no Rio de Janeiro. Na Zona Norte. Na Zona Norte. E é um colégio que em si já trabalha bastante através do desenvolvimento das competências socioemocionais, que para nós seria o caminho que nos levaria a esse protagonismo tão desejado. E desde 2017, assim, quando eu entrei, eu disputei a eleição para o Grêmio, a fim de contribuir um pouco mais para esse espaço, poder ver nele um pouco mais de mim, dos meus amigos. E assim, o que te chamava a atenção? O que foi o motivador para você participar da eleição? Eu acredito que seria também a abertura que o meu colégio tem para ouvir o que eu teria a acrescentar. Talvez se fosse um colégio não muito aberto, eu não me teria esse interesse, porque eu sabia que tudo o que eu dissesse seria menor diante da opinião deles. Como eu sei que o meu colégio é um colégio super receptivo, eu tive vontade, preciso contribuir mais. Sempre vi em mim que talvez fazer essa mediação de opinião dos alunos, direção, que é uma questão delicada dentro de um colégio para que a gente tenha uma certa harmonia. Sempre foi uma coisa muito importante na minha escola e eu decidi seguir esse caminho e ser esse mediador. Pelo que eu estou entendendo, a sua escola realmente incentiva essa questão do protagonismo? Então, talvez a sua resposta agora para essa minha próxima pergunta não seja uma coisa que vai representar todo o Brasil. Mas assim, eu fico muito curiosa, você tem 18 anos, né? Entre as pessoas da sua idade, dentro da sua escola, você vê uma preocupação de participação das decisões da escola quando você olha para os alunos, assim, de forma geral? É, eu acredito que sobretudo pela metodologia que é implementada. Então, ela leva o aluno nesse lugar da contribuição com a escola. Mas, por exemplo, na minha escola, a gente é uma escola relativamente pequena e a gente teve três chapas de Grêmio concorrendo. Então, foi uma... Realmente, o ano passado... Não, esse ano já temos mais ou menos umas quatro. Então, é mais ou menos assim que todo mundo quer contribuir e sempre acha que o Grêmio é o melhor lugar. Porque aí você consegue ter um contato um pouco mais íntimo com a direção, com alunos e tudo mais. Ana, será que a gente pode falar, assim, que esse exemplo pode ser, infelizmente, uma exceção? Porque, assim, você ter tanta gente querendo participar não é muito comum, né? Não, infelizmente, isso ainda não é a prática, pelo menos que a gente observa em vários municípios, né? A gente está presente, o Instituto Votorantim está presente em mais de 100 municípios do Brasil todo, em todas as regiões do país. A gente trabalha com projetos com dinâmicas diferentes, alguns projetos a gente trabalha diretamente com os jovens, trabalhando o protagonismo de jovens. Em outros projetos a gente trabalha com professores, fazendo formação nessa questão de competências socioemocionais, como trabalhar projetos multitransdisciplinares que permitam o diálogo com os jovens, esses jovens do século XXI. E nem sempre há uma abertura e um interesse nem por parte muito dos jovens, nem por parte sempre dos diretores. E a gente também tem programas de educação que buscam trabalhar com a comunidade como um todo, para que elas se engajem mais na educação. E os jovens têm um papel muito importante quando a gente fala no diálogo de sociedade e educação, né? Tanto por eles estarem vivendo a educação nesse momento, mas também porque eles têm um papel de fazer essa ponte intergeracional, né? Eles trabalham com os seus colegas, com seus pares e trabalham com a comunidade, com seus pais, com seus vizinhos, seus tios, né? Então, tem esse papel muito importante. E nem sempre é tão fácil, assim, né? Você diria, assim, que essa questão do protagonismo, ela já está... Quando a gente pensa nos educadores, ela já é uma preocupação, já é algo que os educadores brasileiros pensam que é preciso fazer? Ou a gente está ainda dando os primeiros passos? Olha, acho que a gente está dando passos. Não sei se são os primeiros, eu acho que a nova base nacional comum curricular veio trazendo muito forte as questões das competências. Eu acho que isso está mostrando o norte que o Brasil quer dar para isso e a importância que isso dá, que isso está sendo dada. Eu acho que a gente vai começar nesse ano agora um grande desafio de implementar isso nas escolas. Então, temos alguns exemplos, né? Como a gente pode ver aqui, de escolas que já estão na dianteira disso, que já estão implementando há algum tempo programas de sucesso, que trabalham, que mostram o importante de você ter o protagonismo e o trabalho com as competências unidas. Mas tem escolas que ainda estão muito atrás e que os desafios vão ser muito grandes. Pensando no universo de mais de 5 mil municípios, eu diria que o desafio para o Brasil ainda é grande. É grande. Olha só, durante o programa de hoje a gente vai mostrar algumas boas práticas, onde os alunos participam ativamente das decisões da escola e isso acaba interferindo na aprendizagem desse aluno. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a metodologia da escola viva, o ensino público que funciona no estado do Espírito Santo. Essa escola foi destaque entre as unidades que implementaram o tempo integral. Vamos ouvir agora o depoimento de uma aluna. Na corrida do nono ano, os alunos começam logo a decidir que escola eles vão ficar. No meu caso, a gente tinha a escola A e a escola B. Nisso, todo mundo falava que ia para uma dessas duas. E eu, claro, não queria ficar de fora. Só que eu fui falar isso com a minha mãe e ela falou, pô, vamos ver isso aí se eu te coloco ou não numa dessas escolas. E a gente fazia a matrícula pela CEDU. E aí, quando eu fui ver a minha matrícula, eu tinha caído no Maura. E no começo eu pensei, meu Deus, como assim o Maura? Não, escola viva, eu vou ficar nove horas aqui. Eu achei horrível a ideia, porque eu também não conhecia muita escola. E logo no primeiro dia, quando eu entrei aqui e todo mundo aplaudiu e veio me acolher, eu, assim, senti aquela energia boa do ambiente e me senti tão bem. Eu peço as pessoas de outra escola viva para falar a experiência deles na escola e eu achei maravilhoso. Com o convívio aqui, quando começou as aulas normais, eu já fui vendo ali a diferença, o protagonismo, as aulas de PV, de projeto de vida, os estudos orientados, que ajudam a gente a estudar melhor, a ver melhor as formas de estudar. E eu acho muito bom para mim. A experiência da escola viva tem sido incrível, principalmente por conta dos tutores. A minha tutora, que é a minha professora de sociologia, me ajudou muito com questões em casa, me ajuda muito na escola, me ajuda muito com questões de nota, e até dá umas missões, assim, quando a gente precisa. É legal ver isso, né? Quando eu ouvi esse depoimento, e ela não é a única, não. São vários depoimentos bem positivos em relação a essa coisa do protagonismo e tal. E essa coisa de ensino integral, ela dá uma assustada mesmo, né? Porque ela falou, caramba, vou ficar nove horas na escola e tal. Mas qual que é a diferença disso, assim, para você que está estudando no ensino integral, assim, que vê essas outras atividades acontecendo? Eu costumo dizer, estando presidente do Grêmio, a gente tem o trabalho de recepção de novos alunos, porque o primeiro dia de aula, em qualquer colégio, é um dia traumático. E num colégio integral, sobretudo, passar o primeiro dia, o tempo todo ali, muita gente se assusta, então a gente faz questão de fazer um primeiro dia com uma recepção bem calorosa e tudo mais. Mas eu costumo dizer que o projeto dessas escolas é um projeto muito vivencial. Você tem que realmente estar afim de viver aquilo. Eu acho que a escola tem esse papel de acolher, de trazer esse jovem, mostrar para ele que ele é parte atuante, aí entra o protagonismo, que ele vai poder contribuir, sabe? E aí ele vai se sentindo parte daquele todo, né? E aí vai fazendo algum sentido para ele. Isso auxilia na aprendizagem, Ana? Essa questão do protagonismo, de se sentir parte da escola? Com certeza. Essa integração da educação com os jovens, todos os atores, né? Então, os diretores, com os professores, com os coordenadores, com os jovens e com a família, ela tem impacto direto no aprendizado. Todos esses elos têm que ter um objetivo comum, que é garantir que aqueles indivíduos que estão ali estejam aprendendo. Quanto mais a gente trabalha unindo esses diferentes públicos, melhor os resultados educacionais. Então, por isso que a gente sempre trabalha, em todos os nossos programas, o fortalecimento dessa competência de parceria, diálogo e gestão democrática. Esse, com certeza, é um princípio inegociável. Eu quero ouvir, vamos ouvir mais um depoimento de uma aluna que está nessa metodologia também, quem está no telefone com a gente, é a Aline Cordeiro Rodrigues. Ela tem 13 anos, estuda na unidade Joaquim Beato, que fica em Serra, no Espírito Santo. Oi, Aline, você me ouve bem? Oi, sim. Obrigada por participar com a gente aqui do Conexão, tá bom? Aham. Eu queria começar te perguntando, assim, você pode contar pra gente em quais situações vocês são protagonistas, assim, quando você pensa, eu sou protagonista da minha escola, como é que você me explicaria isso? Não entendi. Não tem problema. Eu queria saber, assim, me dê exemplos de momentos em que você é protagonista na escola. Entendeu? É, a gente colabora com a equipe pedagógica, propõe novas propostas, toma as decisões junto com o diretor, quando a gente tem reunião de líderes, e a gente propõe novas propostas para a escola, ajudando a melhorar. E aí, me dá um exemplo, assim, de uma proposta que vocês deram e que foi implementada, você consegue lembrar? A gente propõe, propôs uma mudança de horário e outras coisas, mas... Só que agora eu não me lembro. Não tem problema, não. Você está de férias e eu te perdoo, você não está nem pensando em escola, né? Mas, olha só, quando vocês chegam com essa questão de mudança e tal, é uma coisa que vocês conversam entre vocês ou a escola propõe esse debate? Não, a gente conversa entre a gente, os líderes, todas as aulas. Ah, bacana. Você sempre estudou em escola dessa forma ou você está vivendo essa experiência nova agora? É agora mesmo, nunca estudei antes. E qual que é a principal diferença, assim, que você prefere dessa forma ou prefere do jeito anterior? Eu prefiro dessa forma, que o jeito anterior eu acho que é muito padrão. Entendi. E aí, o fato de ser muito padrão, de alguma forma influenciava na forma como você aprendia? Tipo, você acha que hoje você aprende mais? Sim, com certeza. E sabe me dizer por que você acha que você aprende mais? Porque é aquele do tempo integral, né? E você estuda mais, você tem mais tempo com os professores. Eles dão mais atenção para você do que as outras escolas. Entendi. E você acha que você estudar dessa forma, né? Sendo protagonista, encontrando soluções para os problemas da sua escola, isso vai trazer quais consequências para o seu futuro? O que você acha? Vai melhorar em alguma coisa? Sim. Como a aula de projeto de vida, ela ajuda na criação mesmo do nosso projeto de vida. A gente cria o nosso plano de ação, os valores que são autonomia para a gente crescer mais e mais. Ah, entendi. Então, assim, pelo seu futuro, pelo menos já está, pelo menos, rabiscado aí junto com a escola, né? Sim. Bacana. Ô, Aline, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Te convido para um dia você vir ao vivo, para a gente te ver ao vivo aqui no Conexão, tá bom? Ah, sim. Obrigada. Obrigada a você. Eu falei dessa questão da consequência, Ana, porque é isso que eu fico pensando, né? Tipo, quais as consequências para um aluno que vem de uma unidade escolar dessa forma, né? Que faz... parece que está sugando mais dele, está te fazendo pensar mais, né? É, a gente... quando a gente vai trabalhar, começar o trabalho com os jovens, um dos primeiros passos é construir o projeto de vida, que acho que foi isso um pouco que a Aline trouxe. Especialmente quando a gente trabalha com jovens mais novos, de 14, 15 anos, essa perspectiva de se ver no futuro, de planejar a sua vida, ter um projeto de vida, não faz muito parte do repertório do dia a dia. Ainda mais ela com 13 anos, né? É, imagina. O que você está pensando no futuro? Exatamente. Não se pensa muito no futuro quando você está na idade, nessa idade, né? Então, um dos primeiros trabalhos é você tentar construir planos que tenham metas de curto, médio e longo prazo, quais são os seus atributos, quais são os recursos que você pode usar, e recursos, a gente não está falando de recursos financeiros, são amizades, conexões, apoio familiar, conexões dentro da escola, professores na escola, e quais são os passos que você tem que tomar para você conseguir alcançando esses objetivos, né? De médio, curto e longo prazo. Entendi. Isso, de alguma forma, pode... aí vendo assim, fazendo advogado de água, né? Pode trazer alguma pressão para o aluno? Então, por isso o papel do profissional que está apoiando esse aluno nessa construção é super importante, porque a ideia do plano de vida é ser uma construção que faça sentido para o jovem, não para o adulto. Ah, tá. Então, a meta tem que fazer sentido para ele, o plano tem que fazer sentido para ele. Então, por isso o trabalho tem que ter um bom mediador. Esse educador, o professor, ou um tutor, ou aquela pessoa que está dialogando com o jovem, ele tem um papel crucial para ajudar nessa construção de metas que sejam atingíveis e que você... e todo plano de ação, bom plano de ação, é um documento vivo. Então, você planeja, você replaneja, você viu que você mudou de ideia, nessa ideia a gente muda muito de ideia. Então, você começa a ir para um lado e você fala, não, não acho que estou indo muito bem nisso, vou mudar para o lado de cá. E ok mudar. E ok mudar. Isso que é legal. É a época de experimentar, né? Isso, muito bacana. É o que você está falando aí do PVE, né? Eu acho que é legal a gente mostrar para quem está em casa, para visualizar, né? Vamos ver agora uma reportagem sobre a iniciativa que fala sobre essa questão do protagonismo e essa matéria aí foi produzida pelos nossos colegas do Você Faz a Diferença. O protagonismo dos estudantes é incentivado pelo Desafio Criativos da Escola, uma iniciativa do Instituto Alana em parceria com o Instituto Votorantim. Um dos projetos apresentados foi o Monitor Solidário, onde os alunos ajudaram os colegas com dificuldade em horários alternativos. Como é que eram suas notas no início do ano e como é que estão agora? Minha nota no início do ano era nota baixa, era 3, 2, 4. Aí ele me ajudou, aí foi daí que eu vi que eu estava melhorando muito. Turmas de alfabetização também mostraram atitude. Nós fizemos uma sequência didática sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Fizemos uma pesquisa de campos e aí o que aconteceu? Nós fizemos todo o trabalho envolvido ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Tivemos dança, tivemos dramatizações, vários tipos de atividade. A gente valoriza muito o protagonismo dos alunos e isso para a gente é o mais importante, porque o projeto tem como objetivo que as crianças tragam soluções para problemas que existem nas escolas que elas querem melhorar. E aí a gente, o que me chamou a atenção foi, essas crianças estão fora do muro da escola, pelo que eu entendi, ao ar livre, né? E aí também essa questão do protagonismo também acaba atravessando o muro da escola? Sim, toda a concepção do PVE, que é o Parceria Votorantim pela Educação, ela vem em três pilares. Formação dos gestores educacionais, que são os técnicos da secretaria, formação da gestão escolar, que são os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas, e da mobilização social. E como eu falei, os três eixos têm que andar juntos. A mobilização social, ela busca pegar esses atores da escola, levar para fora e trazer a comunidade para dentro. Então, integrar esses atores, porque a gente entende que quando pais, alunos, professores, diretores e a secretaria estão juntos, dialogando por uma educação de melhor qualidade no município, é que a gente vai ter bom resultado. E os jovens, eles têm papel fundamental nisso. Esse exemplo desse vídeo é uma parceria com o Instituto Alana, acho que é sempre bom ressaltar o Criativos da Escola, é uma iniciativa do Instituto Alana, que a gente desenvolvia como uma das ações dentro desse eixo de mobilização, mas que a gente tem várias ações que sempre envolvem os jovens e as outras lideranças comunitárias para melhorar a educação daquele município. E aí você sente isso, Jorge, que o que você está aprendendo na escola vai ser aplicado para o resto da sua vida, essa questão de protagonismo, tanto na sua vida como estudante e também mais para frente, como adulto, como pessoa que vota, por exemplo, lá na frente? Eu acredito que sim, é trabalhar também essa questão dessa construção desse cidadão, né? Ter esse entendimento. Como ela falou, a gente é muito imediatista, a gente quer muito hoje, né? E através do projeto de vida, que eu também tenho na minha escola, a gente consegue ter essa visão de futuro e como uma inovação também que a gente tem lá no colégio, um dos pioneiros é o empreendedorismo, que também permite a gente ter esse olhar de que talvez as coisas não aconteçam imediatamente, vai demorar um prazo, mas é preciso planejar e replanejar. Então a gente, o estudo do empreendedorismo, né? Não empreendedorismo na questão apenas empresarial, mas no âmbito da sua vida, dos seus projetos, faz com que a gente também desenvolva isso a longo prazo. Bacana, vamos colocar nessa conversa mais uma pessoa, nosso último convidado do dia, o Humberto Miranda, é professor da Federal Rural do Pernambuco e coordenador do Laboratório de História das Infâncias do Nordeste. E ele participou da criação do Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes. E o mais legal dessa história é que as crianças e adolescentes do Estado ajudaram a criar esse plano. Vamos descobrir com o Humberto como é que foi. Oi, Humberto, você está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente, Karen. Tudo bem com você? Tudo, e com você? Tudo em paz aqui em Recife. Prazer em falar com vocês aí do Rio de Janeiro. Ah, que delícia. Recife e Rio de Janeiro, né? Só cidade feia, Humberto. Me conta o seguinte, rapaz, como é que vocês fizeram para ouvir crianças e adolescentes para criar um plano que é decenal, né? Dez anos tão longo. É, a gente partiu de uma perspectiva da escuta desses meninos e dessas meninas, né? Respeitando os diferentes segmentos identitários. Por exemplo, a gente reuniu crianças e adolescentes quilombolas, indígenas, que vivem em situação de rua, né? Crianças que contribuíram para que o plano decenal não fosse um plano adultocento. Ou seja, nada de falar das crianças sem ouvir as crianças, nada de falar dos adolescentes sem ouvir os adolescentes. Entendendo que esses meninos e meninas é que podem fazer a diferença nesse processo de construção da política pública. Mas, Humberto, me explica como é que vocês fizeram isso, assim, praticamente. Como é que vocês fizeram para ouvir essas crianças? Quantas crianças foram? Só para a gente ter uma ideia. Crianças e adolescentes. Mais de 60 crianças e adolescentes se reuniram em um primeiro momento, um encontro chamado... Primeiro Encontro das Infâncias Pernambucanas. Existe uma cidade que é bastante conhecida no Brasil todo, chamada Caruaru, que ela fica no centro do Estado. E a partir de um encontro com essas crianças, que durou mais de três dias, a gente pôde, né, aglutinar, mobilizar meninos e meninas do sertão, do Agreste, da Dona da Mata. Meninos e meninas que participavam desses diferentes segmentos identitários. A gente tem até umas fotografias desse encontro, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas pareceu um encontro, assim, bem lúdico, né? Vocês, então, realmente falaram a língua da criança para entender o que é importante para elas. Existia uma pedagogia da autonomia, uma pedagogia da escuta, onde esses meninos e essas meninas tiveram diferentes processos de integração, de estudo sobre o que é o plano, né? O que é que eles estavam fazendo naquele momento ali, né? E eles, de uma forma bastante autônoma, mas porque o segmento quilombola tinha três, quatro, cinco crianças quilombolas de diferentes quilombos. E eles construíram, a partir dos segmentos, árvores de ações concretas, né? E foi a partir dessas árvores que eles puderam, então, contribuir para a construção de um grande plano. E o que é muito importante perceber, Karen, que boa parte das propostas deles foram colocadas no plano oficial. Ou seja, o protagonismo deles não foi figurativo. A gente tem escutado muito o Jorge aí falar, eu estou ouvindo bastante, estou gostando bastante desse depoimento, porque existe aí o que é que, de fato, me faz considerar a criança ou adolescente protagonista, né? É a efetividade da escuta da sua proposta, né? Essa participação ativa, essa cidadania ativa é fundamental para que meninos e meninas se sintam pertencidos na sociedade que eles vivem, né? Ou seja, o direito à participação política, que está lá garantido no Estatuto da Criança e Adolescente, ela faz toda a diferença na vida das crianças e fez a diferença na construção desse plano, né? E, Humberto, eu só queria saber uma coisinha para a gente terminar a sua participação. Você pode dizer uma contribuição que foi realmente infantil e que entrou no plano? Certo, a gente tem várias contribuições, por exemplo, inclusive, o fortalecimento dos grêmios. Hoje, no Estado de Pernambuco, né, você tem uma política, toda uma estratégia de ação para que os meninos e meninas participem, né, de forma efetiva dos grêmios, né, tanto, né, da rede pública quanto da rede privada. E o que é muito importante nesse sentido, a gente percebe, né, até reforçando a fala do Jorge, que quando a criança, quando o adolescente participa da escola, ele se sente mais pertencido. A gente fez até uma pesquisa aqui que diz que as escolas que possuem grêmio, o número de conflito diminui, né, o número de depredação, né, o zelo pelo patrimônio público aumenta. Ou seja, a participação desses meninos e meninas na gestão escolar fazem com que eles tenham o sentimento de pertencimento daquele espaço. Muito bom, Humberto. Olha, eu adorei a sua participação aqui, eu acho esse exemplo aí do Pernambuco incrível. Parabéns pela iniciativa, eu quero que vocês venham aqui para a gente falar mais sobre isso e mais pessoas aprendam com vocês. Obrigada e volto sempre à conexão, viu? Felicidade. Até a próxima, então. Até nós. Até. A gente está bem no finalzinho do programa, mas eu queria pedir dicas de vocês, pensem aí duas diquinhas de como implementar o protagonismo. E só que tem que falar rapidinho, pode ser? Começa, Ana. Bom, eu acho que a principal ideia quando a gente trabalha com protagonismo é escutá-los. Então, acho que o Humberto acabou de falar isso. Não dá para você falar, ter todo um programa, uma metodologia centrada no adulto, se você quer realmente trabalhar o protagonismo do jovem. Então, o diálogo com eles, construir toda a nossa metodologia, por exemplo, a gente traça o desenho da metodologia, mas o conteúdo, a abordagem, qual o resultado final, a gente constrói com aquele grupo. Porque cada grupo vai ter uma identidade diferente, vai ter um contexto diferente. E a outra dica é preparar os adultos para isso também. Então, acho que viemos em umas mudanças geracionais muito rápidas. Então, cada vez mais os jovens estão com capacidade de decisão, de entender o seu papel no mundo. E nem sempre os adultos estão prontos para lidar com isso, nós adultos. E vale a pena? Vale muito a pena. Você gosta da escola, porque eu estou percebendo. Gosto. E eu diria também, como uma última dica, que a gente romper um pouco essa ideia, esse paradigma de que a educação estaria só centralizada no professor. no gestor, mas que existe essa interação aluno, professor, escola, comunidade, todo mundo junto agregando para o resultado final. Adorei conversar com vocês. Muito obrigada. Voltem sempre, viu? A você de casa, muito obrigada pela sua companhia também. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, já sabe, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho